Boa tarde meus queridos, estou aqui no interior ainda, olha só E fazer aqui esse vídeo, coisas lindas Pois é pessoal, vai ser um vídeo rápido né Só quero falar a vocês que vocês estão todos de parabéns, certo E os vídeos estão muito bons, vocês estão cantando muito bem, graças a Deus Tem muita gente se esforçando né A gente vê o esforço de cada um né, de louvar o nome do Senhor e dar o melhor para Deus Olha só algumas pessoas né, algumas não, foram muitas, a maioria das pessoas me pediram né Para que fossem resgatados seis pessoas Eu sei que pode ter até um ou dois que acham que não, que a regra tem que continuar sendo três Mas toda regra tem exceção irmãos Então são muitas pessoas que estão me pedindo, não é só quem está concorrendo não Até as outras pessoas acham que isso é um benefício para todos, tá bom Eu queria que todos entendessem, tá E eu quero resgatar seis pessoas, eu resolvi fazer isso, tá bom Fazer uma exceção nessa regra, eu acho que não vai perjudicar ninguém se beneficiar, tá certo Porque algumas pessoas me falaram que não acham assim, tipo eles fizeram um vídeo legal mas não compartilharam muito E as pessoas que compartilharam mais, tem mais like, entendeu E eles disseram que fizeram um vídeo muito legal, se esforçaram mas que eles não compartilharam tanto Então por isso não tem tantos likes né E tipo assim, eu pensei nisso e falei até para essas pessoas, digo, pois pronto Já que muitos querem que sejam seis resgatados, beleza Eu vou fazer um vídeo para resgatar os seis e você, assim, não vai nem poder mais reclamar Eu entendo né, cada um quer dar o melhor de si e a gente tem que ver as opiniões de todos né Que muitos estão falando, a maioria está dizendo que por like fica, assim, por like é justo Mas no final quem consegue compartilhar mais é que ganha mais like É que algumas pessoas falaram que fizeram um vídeo bom e pode até não entrar na lista dos 17 né Porque não tiveram tantos likes e o vídeo delas tão bons, os jurados iriam muito gostar do vídeo delas Mas como é por like, elas podem ser reprovadas por like e não conseguir, se for só três Talvez não conseguir mostrar o seu vídeo para que os jurados possam apreciar e julgar né Muitos disseram que o seu vídeo está bom e se cair na mão dos jurados Eles sabem que vai ser mais justo, seis pessoas, então vou dar essa oportunidade tá bom Então assim, vão ser seis pessoas para os jurados Mas se você não for selecionado, entenda tá bom É porque realmente os jurados, eles vão fazer realmente um análise né Que eles são profissionais, todos são formados em música, são professores de canto Eu acho que deu para sentir por aquele vídeo, a apresentação deles E a maneira que eles falaram, a maneira que eles escolheram né Os requisitos, eu acho que vocês sentiram o profissionalismo deles tá bom Então vamos fazer assim, vamos fazer assim para beneficiar todos Não vai beneficiar só a um ou dois ou três, vai ser aos trinta e quatro tá bom Porque ninguém sabe né, ninguém sabe quem vai ficar por like ou quem vai passar pelo jurado Então vamos fazer assim tá bom Eu peço aquelas pessoas que assim, que acham que deve ser três Que por favor entenda isso tá bom, não se chateie Eu acho que vai beneficiar você também tá bom Porque existe muitas surpresas né, você pode até achar que vai passar por like E acontece de outra pessoa passar né Por você e você precisar dessa ajuda né Que na verdade eu estou abrindo essa ação para ajudar tá bom Eu queria que vocês entendessem Então vai ser, vai ser seis resgatados tá bom São trinta e quatro Os dezessete que tiverem mais like tá bom Eles vão passar para a terceira fase E os outros dezessete que tiveram menos like Para não haver injustiça, achar que o like Pessoas que compartilharam mais, aquela coisa toda Então vão ser seis Seis que vão ser resgatados pelo jurado Então você vai ter sua chance Depois você não pode até nem dizer né Poxa, só três, eu fiz um vídeo tão legal Então era tanta pouca gente, por isso que o jurado me escolheu Pronto, são seis tá bom Você vai ter mais chance Eu peço que todos entendam, certo O que eu gosto de fazer é ajudar Eu não estou prejudicando ninguém Eu acho que isso aí é um benefício para todos tá bom E a gente vai poder louvar mais a Deus irmãos Então Sendo seis pessoas resgatadas Em vez de ser três, ser seis Então vão ser mais três pessoas a mais Para louvar o nome de Deus Vamos pensar dessa maneira Glorificar a Deus com o seu louvor Tá bom, com o seu vídeo Tá certo Então assim Vamos ficar assim certo, tá bom Vai ser dessa maneira, tá Os jurados vão resgatar seis Tá bom Vai ser um benefício para todos Então já está combinado meus irmãos Tudo é para a glória de Deus Eu espero que ninguém fique chateado Falando, não, a regra não sei o que e tal Não, irmãos Isso aqui é assim Tipo Eu não cobrei dinheiro de ninguém Tá bom Os brindes Os empresários que deram As pessoas de bom coração E a gente está aqui louvando o nome do Senhor Não vamos se chatear Ficar com raiva Ah, não sei o que É porque a regra Não A gente aqui é uma família Tá bom Nós estamos aqui louvando o nome de Deus Tá certo Isso aqui é A gente está louvando o nome do Senhor E ao mesmo tempo Se confraternizando Se conhecendo Conheci muitas pessoas Eu sou sincero em dizer Eu nunca fiz concurso Eu nem tinha YouTube Eu não tinha nada Eu não tinha Facebook Eu não tinha Instagram Então Deus fez um rebolista aí na minha vida O meu vídeo viralizou E as pessoas me pediram muito Um canal eu fiz Tá aí Tá dando tudo certo Eu não tenho muita experiência com concurso Foi o primeiro concurso que eu fiz Eu estou ganhando muita experiência com esse concurso Estou aprendendo muito Quando eu for fazer o próximo Vai ser bem melhor Porque eu estou aprendendo Vocês também estão aprendendo Tem muitos aí também Que nunca participaram de concurso Estão aprendendo Então a nossa vida aí É eternamente A gente aprendendo Como eu digo Nós somos eternos aprendizes Todo dia a gente está aprendendo Então eu estou aprendendo muito Com esse concurso E vocês também estão aprendendo Tá bom Eu sei que vocês Estão me compreendendo Interiorzão aqui Eu estou no interior Nem por isso Deixei de gravar o vídeo Tá vendo aí Os porquinhos Ali tem umas galinhas Certo Benção de Deus Então Fica certo Meus irmãos Eu desejo todos Uma boa sorte Hoje Quarta-feira Até hoje Zero hora Você pode acompanhar Aí As pessoas que estão Que estão compartilhando Você pode olhar o like Do seu amigo O seu like Pode compartilhar Até zero hora Hoje Até zero hora De hoje Hoje é quarta-feira De quarta para quinta-feira Quando for zero hora Eu vou bater o print Né Zero hora Zero hora e um Zero hora e dois Eu vou bater os prints E vou fechar Tá bom E os likes Não vão mais Valer A partir daquele Print das zero horas Tá bom Aí a gente vai fazer Uma contagem Quinta-feira amanhã Certo Vou dar o resultado Né Vocês podem acompanhar Também Vocês podem Vocês mesmo podem Se fiscalizarem Né Quando for zero hora Vocês batem os prints De vocês aí Vocês mesmo Já vão é saber Primeiro do que eu Né Quem passou por like Né A surpresa maior Vai ser O julgamento Do jurado Dos seis Tá bom Pois Ainda dá tempo Certo Vocês compartilharem Até zero hora De hoje E ganharem mais like Tá bom Meus irmãos Eu espero que Que todo mundo Fique feliz Ninguém se chateie Nós estamos aqui Fazendo a obra de Deus Estamos louvando No nome do Senhor Estamos nessa pandemia Essa dificuldade Né E a gente Estando nesse concurso É muito bom Né A gente não tá podendo Cantar na igreja Né Pensar na situação Na situação que está A gente tem que respeitar Nossas autoridades Então vamos lá Já que a gente Não tá podendo Ir para as igrejas A gente louva A Deus de casa Né Faz um vídeo Em casa Como vocês estão fazendo Um vídeo Na casa de vocês Né E a gente Manda aí Para o canal Né E vai dar tudo certo Meus irmãos Tudo para a glória De Deus Tá bom E eu tô aqui É Vibrando Né Tô vibrando Que eu tô gostando Muito dos hinos Tá tocando Muitas pessoas Olha Eu recebo muito Muitas mensagens Muitas ligações As pessoas dizendo O seu canal Uma benção Aquele hino Falou comigo Aquele irmão Que cantou Que voz bonita Meu Deus Aquela irmã Que coisa linda Eu chorei Rapaz Tá sendo uma benção Eu acho que Nem todos estão Imaginando O que vocês Mesmos estão Proporcionando Para as pessoas Para o reino De Deus Vocês são uma benção Pessoal Tá bom Vocês que estão Cantando E vocês que estão Acompanhando O meu canal Estão dando like Estão compartilhando Vocês que estão Comentando Estão um conjunto De pessoas Fazendo a obra De Deus A letra É uma pregação Fortíssima Parabéns para todos Eu espero que todos Interajam no canal Certo E nessa dificuldade Que o mundo Está passando O segredo É louvar Tá bom Combinado assim Então amanhã Quinta-feira Darei o resultado Muito obrigado a todos E tenham todos Uma quarta-feira Maravilhosa Em nome de Jesus Obrigado Maravilhosa Maravilhosa